Durante um dia, no último sábado, 4 de dezembro, a Ilha do Governador teve uma igreja a mais. Isso porque o auditório da 20ª Região Administrativa da Prefeitura se transformou em um espaço novo tempo. Das 9 da manhã até a 1 da tarde, o auditório abrigou um culto especial feito por um grupo de estudos especial, a Casa, e foi direcionada principalmente aos visitantes. Esse grupo, ao término de 18 meses de estudo, ele entendeu que nós deveríamos alcançar pessoas também. Porque nós estávamos aprendendo o que Deus quer conosco, mas também temos um objetivo, como alcançar essas pessoas. Então o que fizemos? O primeiro abraço, o primeiro abraço de amor. Nós estamos dando amor, trazendo amor para as pessoas. E foi por isso que nós fizemos esse evento aqui. É um evento de amor. O nosso objetivo realmente é o amor, é abraçar os nossos irmãos e alcançar almas para Jesus. O sargento da marinha, Cláudio Moreira Jr., faz parte desse grupo, que está recebendo estudos sobre as verdades da Bíblia. E foi nesse programa que ele decidiu se batizar. Falei com o pastor agora, a hora que ele quiser. Aí vou chegar em casa, falar para a esposa, tudinho, e ganhar também eles, né, para trazer a família toda. A programação recebeu a mensagem do pastor Raimundo Gonçalves, muita música pelo grupo Em Família Vocal, e uma palestra do professor Leandro Quadros, do Namira da Verdade, que respondeu as dúvidas dos participantes. Eu acredito que a Bíblia pode responder todas as questões religiosas. A Bíblia não é, obviamente, um compêndio de ciências, mas a Bíblia responde a todas as questões religiosas importantes. E quais são as mais importantes? De onde vim? Para onde vou? Por que eu estou aqui? Ele falou também sobre a importância desses eventos para a comunidade e para a TV Novo Tempo. A gente consegue mostrar para o telespectador que nós somos pessoas pecadoras como eles e que nós, assim como eles, queremos a graça de Cristo. E que nós somos simplesmente usados por Deus como pecadores para falar a outros pecadores. Nós queremos que as pessoas vejam como nós somos na essência. Não é simplesmente uma figura de televisão, que isso é o que menos importa. Segundo ponto, essa aproximação da Novo Tempo com eles consegue criar um vínculo entre eles e a igreja local. O espaço Novo Tempo é uma iniciativa da própria TV, mas foi preciso que o grupo abraçasse o projeto para que ele chegasse à ilha do governador. Um dos organizadores conta o sentimento que fica no final. O dever cumprido é quando a gente vê essas pessoas sendo batizadas no caminho do Senhor, fazendo o trabalho de Deus. Então, esse é um privilégio, entende? Junto com o dever vem o privilégio de fazer a obra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui, reunindo pessoas secularizadas, movidas, motivadas, para falar da volta de Jesus. Com certeza, quem esteve no Espaço Novo Tempo não vai esquecer desse dia tão marcante.